A busca pelos vestígios de uma era misteriosa. Será que uma espada com poderes mágicos realmente existiu? Onde se localizava o fabuloso castelo de Kenloth? Quem foi o rei Arthur? E os cavaleiros da távola redonda? Onde estava localizado o lendário castelo do Graal? O castelo que guardou a relíquia mais sagrada do cristianismo. O Santo Graal. Nossa viagem começa nas montanhas do sudoeste da Alemanha. Onde arqueólogos descobriram o túmulo de um príncipe celta. O homem foi enterrado há mais de 2.500 anos. Junto ao seu corpo, encontraram uma oferenda mortuária. Um valioso vaso de bronze. O nosso primeiro passo em busca do Santo Graal nos leva ao mundo misterioso dos celtas. Os celtas chegaram à Europa pelo leste, viajando para o oeste através da bacia do Danube, os Alpes e pelas montanhas da Europa Central. Eles trouxeram consigo sua cultura, seus rituais e suas tradições. Eles introduziram o cavalo na Europa, que já havia sido domesticado na Ásia, e trouxeram também o ferro, que provou ser mais durável que o bronze. Na época dos celtas, enterrar um príncipe junto com seus pertences era uma tradição. Seus pertences eram presentes para os deuses. Eram a garantia de que na vida depois da morte, onde as almas invisíveis dos mortos sobreviviam, nada lhe faltaria. Como parte do ritual, sacerdotes jogavam joias em lagos sagrados. Juntamente com espadas, as oferendas funerárias mais importantes. Entre as centenas de objetos encontrados pelos arqueólogos nos lagos sagrados, está a espada longa celta. Os romanos ficaram horrorizados com suas lâminas de ferro muito afiadas. Eles usavam espadas curtas, especialmente em combates, corpo a corpo. A longa espada celta era uma arma muito eficaz para estocadas e permitia ao guerreiro manter seu adversário à distância. No Museu Central Germânico Romano, em Mainz, uma espada longa encontrada num túmulo celta está sendo examinada. A lâmina da espada está torta. Ela foi intencionalmente entortada durante o funeral para expressar sua inutilidade. Foi com uma espada celta longa que surgiu o mito de Excalibur, a arma invencível com poderes mágicos. Poderes mágicos também podem ser atribuídos a recipientes. Numa época onde as pessoas muitas vezes encaravam a fome, a cornucópia tinha um significado especial, pois estava eternamente recheada de comida. A história mais antiga sobre o Graal era um poema no qual Arthur e seus homens saem em busca de um recipiente mágico, um caldeirão. Caldeirões eram frequentemente considerados mágicos na antiga mitologia celta. O que aconteceu foi que essa busca, essa história da busca, foi transportada para a Idade Média e o recipiente tornou-se um objeto cristão, mas sem dúvida com um passado pagão. De acordo com a tradição celta, o lendário rei Arthur parte para uma viagem misteriosa para encontrar o caldeirão mágico. Sua jornada perigosa começa num lago que o leva para o outro mundo, o reino dos mortos, que acreditava-se estar localizado no centro da Terra. A entrada de Arthur foi negada por um deus, mas através de sua astúcia e coragem, ele conseguiu passar por fantasmas e demônios. E ele não só derrotou as forças do outro mundo, mas também conseguiu resgatar o recipiente mágico deles. Segundo a lenda, com o recipiente mágico em seu poder, ele se tornou o senhor da vida e da morte. Numa das histórias sobre o Graal, há uma menção sobre o caldeirão mágico, esta taça de vida eterna, esta inesgotável cornucópia, assim como existe a espada de luz do deus celta, que era então dada aos heróis. A narrativa e seu protagonista e certos objetos típicos vêm do reino dos celtas. Os celtas acreditavam que a natureza era divina e que plantas, animais e até pedras se comunicavam com os seres humanos. Tudo era provido de alma. Acreditava-se que as fadas, duendes e feiticeiros encontrados em contos de fadas modernos habitavam o mundo natural. Eles intervinham na sorte dos homens e sacerdotes estavam sempre em contato com o além. Os celtas se reuniam num pequeno bosque mágico para seus cultos regulares. Os sacerdotes e os druidas eram os contadores de histórias, poetas, filósofos e possuíam poderes curativos. Feiticeiros abençoavam os justos e amaldiçoavam os maus. Com seus ritos e encantamentos, eles apaziguavam os poderes da natureza. A ideia de que os guerreiros podiam ressurgir depois de mortos estava profundamente enraizada no sistema de crença celta. Os celtas eram guerreiros impiedosos. Homens e mulheres, sem distinção, se alistavam para batalhas selvagens e desenfreadas. Para eles, era comum decapitarem seus inimigos, pois um guerreiro decapitado não poderia ressuscitar. Este ritual bárbaro pode ajudar a trazer alguma luz à história do Santo Graal. A convicção celta sobre este recipiente do século I antes de Cristo fornece uma pista para a história do Graal. O príncipe à esquerda está mergulhando um guerreiro são e salvo de cabeça para baixo num vaso. Abaixo temos guerreiros que foram trazidos de volta à vida do reino dos mortos pelo mesmo processo. Assim como os cristãos depois deles, os celtas acreditavam na ressurreição. A descoberta do túmulo de um príncipe em Hochdorf perto de Stuttgart deixou arqueólogos boquiabertos. Dentro do túmulo do príncipe eles encontraram um caldeirão de bronze e uma enorme copa, grande o bastante para acomodar um ser humano. Em todas as culturas humanas o ato de beber tem um valor especial. Em muitas práticas rituais beber tem uma função mágica. Sabemos que isto era especialmente constante para os celtas que possuíam recipientes mágicos. Recipientes esses que podiam conceder a salvação ou poderes mágicos. A tradição se manteve viva na ideia do santo graal, o recipiente que alimenta e traz salvação. Depois da queda dos celtas, a noção de recipientes mágicos sobreviveu e assim nasceram as primeiras histórias sobre o santo graal. Na comunhão, os cristãos celebram a última ceia quando Jesus encheu um cálice com vinho simbolizando seu sangue. O cálice e o vinho tornaram-se símbolos de vida eterna. Os acontecimentos dos últimos dias da vida de Jesus são muito conhecidos. A história de sua crucificação foi contada, escrita e representada inúmeras vezes. Mas há pontos menos conhecidos dessa história e um deles envolve o santo graal. Segundo a lenda, o centurião romano Longuinus lacerou o torço de Jesus crucificado com sua lança. José de Arimateia, um comerciante distinto e parente de Jesus, recolheu o sangue do Cristo no cálice usado na santa ceia. Muitas pessoas acreditam que este cálice seja o santo graal. Tudo isto é contado pela igreja. E acredita-se que este cálice, o recipiente que chamamos de graal, seja aquele que foi usado para recolher o sangue de Jesus Cristo por José de Arimateia quando o corpo dele foi retirado da cruz. Jesus foi levado para o túmulo da família de José de Arimateia. Estas lendas e tradições formam a base para o mito do graal e a apaixonada busca pelo graal empreendida por Arthur e seus cavaleiros. Seus cavaleiros nada mais eram que guerreiros que precisavam de um ideal, um ideal cavalheiresco da lenda arturiana. Era a busca pela perfeição simbolizada pelo graal. Segundo a tradição, José de Arimateia guardou o cálice. Mas por ser seguidor de Jesus, ele foi perseguido, capturado e mandado para a prisão. Depois de solto, ele abandonou sua terra natal e seguindo uma antiga rota de comércio através do Mediterrâneo, ele viajou até o sul da França. Acredita-se que José tenha se estabelecido em Londoc junto com outros discípulos incluindo Maria Madalena. Teria o santo graal cruzado a Europa nesta jornada? Sobre o ponto de vista puramente arqueológico, é perfeitamente aceitável que um homem distinto como José de Arimateia tenha levado o cálice que pode ter sido usado em ocasiões festivas, a Páscoa, por exemplo. Ninguém sabe onde o santo graal ficou guardado assim que chegou à Europa. Há muitos relatos conflitantes. Uma das narrativas mais antigas diz que José, possivelmente acompanhado do próprio Jesus Cristo, visitou a Grã-Bretanha e levou o cálice consigo. José viajou até o sul da Inglaterra, a um lugar que hoje se chama Glastonbury, e foi ali que ele passou o resto de seus dias fundando a primeira igreja cristã em solo britânico. O local onde estão as ruínas de um antigo mosteiro beneditino é certamente um dos mais sagrados do país, talvez por ter abrigado durante uma época o próprio santo graal. Existem diferentes versões da história do graal. Na Inglaterra, acredita-se que ele foi trazido para cá. Bem, a cidade de Glastonbury não existia ainda, mas ele foi trazido para cá logo depois da crucificação. e depois foi perdido e os cavaleiros de Arthur saíram em busca dele. A partir deste ponto, o santo grau tornou-se intimamente ligado à lenda do rei Arthur e seus cavaleiros. A retirada dos romanos da Grã-Bretanha no século V foi um desastre para os romanos britânicos que ficaram para trás. Nada conseguia impedir os bárbaros que fluíam pela muralha de Adriano outrora uma fronteira segura entre o norte bárbaro e os romanos britânicos do sul. Sem uma força de defesa organizada, o país logo sucumbiu ao caos. Apenas um rei britânico conseguiria deter as forças da anarquia, Arthur. Numa série de batalhas, Arthur derrotou todos os invasores. Assim, seguiram-se alguns anos de paz e estabilidade. As proezas de Arthur tornaram-se tema de lendas. Ele era a personificação da era dourada britânica e com a continuidade da agitação da Baixa Idade Média, as pessoas esperavam a volta de um homem como Arthur ou o próprio Arthur. Num estreito braço de terra ao norte da Cornualha, está localizado o castelo de Tintagel. As muralhas das ruínas datam de uma época mais recente, mas as fundações são do tempo do rei Arthur. Não temos certeza absoluta sobre a data, mas acredita-se que o rei celta tenha nascido aqui no ano 470 d.C. de Cristo. Embaixo do castelo existe uma gruta conhecida como Caverna de Merlin, batizada com o nome do lendário feiticeiro que foi tutor do jovem Arthur. Nesse ponto, muitos celtas haviam se convertido ao cristianismo, mas seu modo de pensar ainda era condicionado pelo paganismo. A transição entre a antiga e a nova religião foi um processo gradual. No mito do Santo Graal, elementos pagãos e celtas se misturam aos cristãos. A história de Excalibur, a espada mágica, é celta. Segundo a lenda, Excalibur podia derrotar qualquer inimigo. Aquele que conseguisse retirar Excalibur para fora de uma pedra se tornaria o governante da Grã-Bretanha. A lenda provou ser verdadeira no caso de Arthur e a espada concedeu-lhe muitas vitórias. No final da vida de Arthur, um de seus seguidores fervorosos atirou o Excalibur num lago sagrado, mantendo a tradição celta. Camelot, o lendário castelo do rei Arthur, foi o local onde a busca pelo Santo Graal começou. Historiadores ainda discutem se Camelot realmente existiu. Temos de ser cuidadosos em relação a Camelot. As pessoas acham que podia ter sido a capital da Inglaterra nos tempos arturianos, mas não foi. Em todas as histórias sobre Arthur, Camelot é seu quartel general. Não é mencionado antes ou depois de Arthur. E é claro que Camelot, como é visto nos filmes, nunca poderia ter existido e não poderia ter sido o grandioso, magnífico castelo medieval da Baixa Idade Média no quinto século ou outra época. Mas é bem possível que Arthur tenha tido um quartel general e que o lugar se chamasse Cadbury ou então Castelo de Cadbury. Castelo de Cadbury, no sul da Inglaterra. Esta construção feita à mão com terra e muralhas é uma das maiores fortalezas em colina do país. Segundo evidências arqueológicas, um complexo grande e impressionante foi construído aqui no quinto século, época do reinado de Arthur. Seria este complexo o Castelo de Camelot? Guinas Brown, um sudoeste montanhoso de Gales, são as ruínas de um complexo mais recente que surge na paisagem. De acordo com vários historiadores, esta pode ter sido a localização ideal para Camelot. Onde será que este castelo na Inglaterra central combina mais com a nossa imagem de Camelot? A única coisa que pode ser dita com certeza é que escritores das últimas sagas arturianas alimentaram uma visão de Camelot que não combina com a sobre realidade da era arturiana. Os castelos da época eram construídos com vigas rudimentares circundadas por estacas. As condições de vida eram pobres e as ferramentas primitivas. Se Camelot realmente existiu, seria um amontoado de estruturas toscas de madeira. Diz a lenda que no final de sua vida Arthur viajou de barco com uma fada para a ilha mística de Avalon. Como a espada mágica Excalibur e o misterioso castelo de Camelot, ninguém sabe se Avalon era fato ou ficção. A localização exata de Avalon foi se desbotando da memória humana. Há muitos lugares diferentes que correspondem à descrição da lendária ilha. O monte de St. Michael's na costa sul de Cornwallia bate perfeitamente com essa descrição. E também esta ilha localizada na costa da Bretanha. E ainda há muitas outras possibilidades. Historiadores acreditam que o segredo sobre a localização de Avalon encontra-se em seu próprio nome. O nome Avalon significa maçãs e local das maçãs. Este é um país onde se cultiva maçãs. Mas a Avalon da mitologia parece ter sido uma espécie de outro mundo, uma terra mágica ou como quiser chamar, com maçãs encantadas e onde as pessoas eram imortais. Segundo a lenda, é para onde Arthur se dirigiu depois de sua última batalha e alguns dizem que ainda está vivo lá, se tornou imortal. Outros dizem que, já que foi enterrado em Glastonbury, o grupo de montanhas ao seu redor forma Avalon. No século XIII, os monges de Glastonbury descobriram uma tabuleta sobre este túmulo que dizia Aqui jaz Arthur. Hoje sabe-se que isso foi uma falsificação, uma artimanha para atrair público pagante ao cemitério perto de Glastonbury. Outros acreditam que Arthur e seus cavaleiros descansam em Eldon Hills, prontos para se erguerem novamente se a Inglaterra precisar. Mais de 500 anos depois de Arthur, no século XI, a corte inglesa influenciada pelos franceses passou a se interessar pela arte. Os escritores da corte começaram a escrever sobre um rei famoso chamado Arthur e sua busca pelo Santo Graal. Não há provas históricas para este próximo capítulo da história sobre o Graal. Estamos entrando num mundo puramente mítico. o lendário mundo da Távola Redonda. A Távola Redonda era uma assembleia de cavaleiros respeitáveis que dedicaram suas vidas à busca pelo Santo Graal. Para se tornar um membro deste grupo de elite, os cavaleiros deviam se adaptar ao novo ideal de virtude e final guia. A época arturiana foi uma era dourada de homens generosos e justos quando as coisas eram compartilhadas e quando a virtude era recompensada. Era também um mundo no qual havia comunicação com o sobrenatural no qual podia se prolongar a vida e elevá-la a um plano superior. Como preferido de Arthur, Lancelot talvez tenha sido o mais conhecido dos cavaleiros. Ele foi um homem que lutou pela perfeição e dedicou sua vida à causa santa. Mas nem Lancelot foi perfeito. Diz a lenda que Lancelot apaixonou-se perdidamente pela esposa de Arthur, a rainha Guinevere. Foi um romance desditoso e adúltero desde o início e isso frustrou a busca deste cavaleiro pelo Graal. A traição de Lancelot destruiu o mundo de Camelot. Paixão e amor ilícito nublaram o senso de missão da comunidade cavaleiresca que buscava virtude e pureza. Esse declínio moral ameaçou a extinção do mundo da fidalguia. Na corte de Camelot, a traição era considerada o maior crime. Para Lancelot e Guinevere, as consequências de seus atos foram horrendas. Arthur condenou sua esposa à morte. Lançelot tornou-se um proscrito e foi expulso da comunidade dos cavaleiros. Lancelot arrependeu-se e no final de sua vida entrou para um mosteiro no norte da Inglaterra conhecido como Priorado de Lancelot. Arthur continuou a seguir o seu destino abraçando o modelo de Jesus Cristo e seus apóstolos. Os cavaleiros da Távola Redonda formaram uma comunidade mística. Como o primeiro dos cavaleiros, Arthur comandou seus seguidores fiéis na busca pelo santo grau. Todos se sentam à direita do rei e todos têm liberdade dentro da comunidade. Foi uma tentativa de se criar uma sociedade sem classe. É perfeitamente idealista e utópica. É como se os escritores de romances arturianos quisessem mostrar que era possível para a fraternidade ou sociedade humana funcionar com indivíduos que são livres para agir enquanto continuam em comunidade. Mas o que motivou Arthur a compor os cavaleiros da Távola Redonda? Na época em que os contos foram escritos a Europa tinha sido forçada a aceitar uma terrível derrota. A Terra Santa tinha finalmente caído nas mãos dos invasores muçulmanos. Humilhados, os cruzados voltaram para casa com seus ânimos frustrados, seus sonhos arruinados e sua fé abalada. Eles precisavam de um novo significado para suas vidas e eles o encontraram na busca pelo Santo Graal. O rei Arthur e seus cavaleiros da Távola Redonda nunca encontraram o Santo Graal. Se ele realmente chegou à Europa, onde estava Cora. Segundo um relato em Roma, o Santo Graal passou 300 anos na Itália. O monge São Lourenço foi o defensor do Graal. Ele o protegeu contra roubos e destruições durante tempos de turbulência. No final do século III, acredita-se que São Lourenço tenha levado Graal da Itália até sua cidade natal, localizada nos Perineus orientais na Espanha. Sob as montanhas escarpadas dos Perineus existem muitas cavernas. É aqui que se imagina que a relíquia tenha sido escondida. Este pode ter sido o local ideal para escondê-lo. uma montanha é um impedimento natural. A partir deste ponto, a sequência de acontecimentos na história tumultuada do Santo Graal pode ser seguida com mais precisão. Este local fornece todas as condições para isso, concorda? Se voltarmos partindo daqui até o início da jornada do Graal, analisando mais uma vez o seu trajeto do Oriente Médio para Roma, de Roma para Uesca, nos Perineus e de lá sempre fugindo aos ataques até aqui, esse lugar isolado, então é provável que tenha encontrado refúgio nesta área. Durante a Idade Média-Alta, uma nova devoção surgiu em ambos os lados dos Perineus e ela inspirou as pessoas a fazerem peregrinações. Através da alta montanha surgiu um caminho, a Rota para Santiago do Lago de Compostela. A antiga Rota de Peregrinação ainda é usada atualmente. Ela atrai crentes de todos os lados da Europa. Muitas igrejas surgem ao longo do caminho e todas tentam os viajantes com relíquias do passado. Estaria o Graal entre as relíquias sagradas que são veneradas por aqui? No início do século XII, as cruzadas entraram em declínio. Segundo a lenda, soldados que voltaram da Terra Santa trouxeram consigo uma âmbula contendo gotas de sangue do Cristo. Seria este recipiente o Santo Graal? Por volta do ano 1200, a doutrina da transsubstanciação foi aceita pela igreja, ou seja, o vinho do cálice é na verdade o sangue de Cristo. E o Graal e os romances sobre ele de Chrétien de Troyes e de outros mais espalharam a novidade sobre esta nova teologia. Desta maneira, o mito do Graal que era originalmente pagão tornou-se um símbolo cristão para promover o ritual da Eucaristia e do Santo Sacramento. Mas nem todos concordavam com esta nova teologia romana. Longe de Roma, nos pés dos Pirineus, localize-se a fortaleza de Montseguiu. Era aqui que os seguidores de uma seita cristã buscavam refúgio. Os catos, ou puros. Os catos consideravam o papado romano uma superstição mundana. Eles rejeitavam o clero da igreja católica que havia sido corrompido pela riqueza e em vez disso pregavam a pobreza e o retorno a uma fé simples. Segundo a lenda os catos guardavam um tesouro secreto, possivelmente o Santo Graal e o escondiam na fortaleza de Montseguiu. Para subjugar os hereges, o papa lançou uma cruzada contra os catos. na primavera de 1244, mais de 200 catos foram queimados em fogueiras, mas não antes de o Santo Graal ter sido levado para um lugar mais seguro. até hoje, não há provas que mostrem que o tesouro que os catos estavam guardando fosse o Santo Graal. e o modo como ele foi levado do castelo acossado também continua sendo um mistério. Esta pequena igreja está no caminho para Santiago de Compostela, na Espanha. Acredita-se que por séculos este nicho tem aguardado o Santo Graal. No século XII, muitos romances sobre Graal foram escritos. Em 1210, o cavaleiro templário Wolfram von Ehrenbach escreveu um poema descrevendo as aventuras de Parsifal. Wolfram considerava o Graal como um objeto, uma pedra com poderes mágicos. assim como o mito da cornucópia, esta pedra oferecia alimento e juventude eterna. Acredita-se que seu conhecimento tenha vindo através de um homem chamado Kiot, forma reduzida de Guilhom. Estamos tentando descobrir a verdadeira identidade da pessoa por trás deste nome. A trilha nos leva a Toledo, na Espanha. Na época, Toledo era um centro de ciências e literatura. O legado dos séculos está compilado nos arquivos da Catedral da Cidade. Manuscritos e livros escritos em árabe, hebraico e latim e há indícios sobre o autor da história original sobre o Graal. No documento do século XII, encontramos um escriba do sul da França. Ele assinava como Guilherme de Narbon, ou em latim, Nabonenfis Guilherme. se ele for o homem a quem Wolfram se referiu, então ele deve ser o autor da história original do Graal, o misterioso Kiot. O documento foi vistoriado pela rainha Urraca, esposa do rei Afonso I. Afonso governou Aragão e Navarra em meados do século XII, época em que a veneração ao santo Graal atingira o seu ápice. Segundo a descrição de Kioti, viajamos para o leste da Espanha em busca de mais pistas. Esta é a igreja de São Pedro Hervierro, em um vilarejo em Huesca. O rei Afonso I costumava vir até aqui para a sua contemplação silenciosa. Sabemos também que aqui o santo Graal foi venerado por muito tempo. O nome Afonso e Forcius em latim são relacionados a Anfortas. Anfortas, por sua vez, é o nome do rei na história do Graal. Seria o rei de Aragão e Navarra o modelo histórico do guardião do Graal? Teria esse governante se feito imortalizar a si e a sua dinastia no poema sobre o Graal? Há ainda mais uma similaridade. O rei Afonso I retirou-se para seu castelo no final de sua vida para cuidar de um ferimento fatal. E o rei Anfortas, do poema, também esperou ser libertado de seu sofrimento interminável. só uma pessoa poderia lhes trazer a libertação. O futuro guardião do Graal, Parsifal. No romance sobre o Graal, Parsifal viajou por muitos anos antes de encontrar o castelo de Anfortas. O nome Parsifal também nos leva à Espanha, onde um conde espanhol pode ter servido de modelo para o cavaleiro Parsifal. O conde era primo do rei e seu apelido era Peche de Val ou Parsifal. Ele não foi só uma figura lendária. Seu nome está nesta árvore genealógica. Mas e quanto aos lugares mencionados na história do Graal? Nesta capela abandonada, uma cruz sustentada como uma arma foi esculpida na parede. É o símbolo dos cavaleiros templários, os templários que guardavam o santo sepulcro em Jerusalém tornaram-se os guardiães do Graal. Aqui encontramos algo extraordinário. Os restos de um eremitério ou as últimas estruturas que são mencionadas por Parsifal em relação ao castelo do Graal. O eremitério fica aqui e o castelo do Graal aqui. os dois estão localizados de uma tal maneira um em relação ao outro que é muito provável que este seja o caminho que foi repetidamente descrito no poema. Acredita-se que o castelo do Graal estivesse localizado por aqui encoberto pela vegetação invisível a olho nu. Começamos nossa busca num raio de 20 quilômetros deste ponto. Na Idade Média os castelos eram símbolos de poder e força. Eles eram construídos em locais que inspiravam respeito mesmo a uma grande distância. O castelo era a edificação mais poderosa visto a olho nu a partir de uma grande distância. Quando ouvimos falar de um castelo invisível impossível de achar a não ser que se esteja em estado de graça isso é um contrassenso tal que nos deixa atordoados ou desconcertados. Isso deve ser levado em consideração para que possamos entender o impacto desta história sobre as pessoas na Idade Média. A ideia de um castelo invisível estava completamente fora de questão mas a coisa toda teria sido uma história tênue se o épico este mito não contivesse uma parcela mínima de verdade e há. Você toma um caminho que aparentemente não leva a lugar algum e de repente vê este castelo na sua frente. um remoto vale nos Pirineus espanhóis é o lugar perfeito para um castelo escondido. Este é o mosteiro fortificado de San Juan de la Penha. É o local para onde o rei Afonso I foi trazido mortalmente ferido. O pátio interno é impressionante. Temos aqui uma fileira dupla com nichos funerários no pátio interno do mosteiro e encontramos uma representação interessante. Uma âncora foi trabalhada por sobre este símbolo cristão. Parcifal tinha uma âncora em seu brasão então admitimos que esta âncora seja mais um elo na enorme corrente de provas que estamos tentando descobrir. Barcelona, Espanha No registro real na biblioteca da cidade há mais evidências sobre o graal. Um documento se refere a um mosteiro fortificado e um presente. Esse presente é um objeto descrito metade em espanhol metade em latim como um cálice lapidado ou cálice de pedra. O mesmo cálice de pedra que acredita-se já ter sido guardado na capela de San Juan de la Penha. Na parte mais antiga do mosteiro existem abóbadas de pedra um local ideal para se guardar o graal. Imaginamos que o graal tenha sido guardado nesta parte mais baixa inteiramente dentro da pedra no lixo ou no altar. A capela mencionada no documento dos registros reais está localizada por sobre as abóbadas. Ela foi construída como um templo. Esta é a sala que Parsifal procurava e que a literatura sobre o graal descrevia como um templo dentro de um castelo. De acordo com a história quando Parsifal finalmente encontrou o castelo do graal depois de suas muitas aventuras ele testemunhou a procissão do graal que era liderada pela virgem do graal. Atrás dela vinha um carregador que trazia a lança que ferira o corpo de Jesus Cristo. A lâmina da lança nunca parou de sangrar. Uma carregadora também estava presente. Ela carregava uma travessa na qual supostamente já esteve deitada a cabeça de João Batista. Nesta ocasião Parsifal não resgatou o rei Afonso de seu sofrimento. Apenas durante a sua terceira visita ao castelo é que Parsifal trouxe-lhe sua libertação. Esta é a pequena porta que Wolfram von Eskenbach menciona e através dela a virgem do graal Rapunz de Shaoia carregava o graal em soline procissão para colocá-lo ante o rei Afortas. O rei do graal Afortas morava aqui e os templários protegiam o graal. Assim devemos supor que o castelo do graal San Juan de la Penha seja o ponto inicial histórico da história do graal assim como ainda existe em nossa tradição literária. Estamos agora perto do fim de nossa busca pelo santo graal. A parte final de nossa jornada nos levará até Valência na Espanha. Valência Espanha A capela lateral recebeu o nome de Capia del Santo Cálice ou Capela do Santo Graal. Apesar da igreja católica nunca ter oficialmente reconhecido o santo graal como relíquia santa ele tem sido venerado aqui há cerca de 600 anos. sobre o altar existe um sacrário protegido com um vidro à prova de palas. Ali dentro está o recipiente mencionado no documento da Biblioteca de Barcelona o cálice lapidado o cálice de pedra o santo graal. O arqueólogo António Beltrán estuda o cálice e consegue trilhar o seu caminho. Sem dúvida o graal que conhecemos hoje foi montado em San Juan de la Penha provavelmente por Ourives de Bizancio. A parte superior do cálice tem sua origem mais a leste talvez tenha sido feito na Alexandria ou Antioquia. As descobertas arqueológicas são completamente conclusivas. Este é um trabalho de um período entre a segunda metade do século primeiro antes de Cristo e a primeira metade do século primeiro depois de Cristo. A parte de baixo que é feita de pedra que forma o pé do recipiente contém inscrições em árabe que certamente datam do tempo anterior à chegada do cálice a San Juan de la Penha. Esta pedra foi usada como base. Segundo o poema sobre o graal de vez em quando uma inscrição estranha aparecia no graal Al-Lapsed Exilis o significado destas letras pouco legíveis ainda não foi decifrado. No romance de Parsifal Wolfram chama o graal de Lapsed Exilis e é pouco provável que seja uma simples coincidência. A pedra que ele descreve como sendo graal é a base de pedra do recipiente do graal em Valência. Chegamos ao final de nossa jornada nossa busca pelo santo grau. Ela nos levou do leste ao oeste da era celta à era cristã. Mas não existe uma conclusão verdadeira para a nossa história. O graal continuará para sempre um enigma. Como as linhas entre a realidade e a imaginação a fantasia e a história continuam enevoadas. O santo graal continuará sempre a representar coisas diferentes para pessoas diferentes. O que é certo é que mais de oito séculos depois que suas primeiras histórias foram escritas o graal e o rei Arthur continuam a estimular nossa imaginação. A busca pelo santo graal continua. e o rei e o rei e o rei Amém. A lâmina da espada está torta. Ela foi intencionalmente entortada durante o funeral para expressar sua inutilidade. Foi com uma espada celta longa que surgiu o mito de Excalibur, a arma invencível com poderes mágicos. Poderes mágicos também podem ser atribuídos a recipientes. Numa época onde as pessoas muitas vezes encaravam a fome, a cornucópia tinha um significado especial, pois estava eternamente recheada de comida. Tigelas, jarras, cálices e caldeirões eram todos considerados recipientes mágicos. A história mais antiga sobre o Graal era um poema no qual Arthur e seus homens saem em busca de um recipiente mágico, um caldeirão. Caldeirões eram frequentemente considerados mágicos na antiga mitologia celta. O que aconteceu foi que essa busca, essa história da busca foi transportada para a Idade Média e o recipiente tornou-se um objeto cristão, mas sem dúvida com um passado pagão. De acordo com a tradição celta, o lendário rei Arthur parte para uma viagem misteriosa para encontrar o caldeirão mágico. Sua jornada perigosa começa num lago que o leva para o outro mundo, o Reino dos Mortos, que acreditava-se estar localizado no centro da Terra. A entrada de Arthur foi negada por um deus, mas através de sua astúcia e coragem, ele conseguiu passar por fantasmas e demônios. E ele não só derrotou as forças do outro mundo, mas também conseguiu resgatar o recipiente mágico deles. Segundo a lenda, com o recipiente mágico em seu poder, ele se tornou o senhor da vida e da morte. Numa das histórias sobre o Graal, há uma menção sobre o caldeirão mágico. Esta taça de vida eterna, esta inesgotável cornucópia, assim como existe a espada de luz do deus celta, que era então dada aos heróis. A narrativa e seu protagonista, e certos objetos típicos, vêm do reino dos celtas. Os celtas acreditavam que a natureza era divina e que plantas, animais e até pedras se comunicavam com os seres humanos. Tudo era provido de alma. Acreditava-se que as fadas, duendes e feiticeiros encontrados em contos de fadas modernos, habitavam o mundo natural. Eles intervinham na sorte dos homens, e sacerdotes estavam sempre em contato com o além. As primeiras histórias sobre o Santo Graal. Na comunhão, os cristãos celebram a última ceia, quando Jesus encheu um cálice com vinho simbolizando seu sangue. O cálice e o vinho tornaram-se símbolos de vida eterna. Os acontecimentos dos últimos dias da vida de Jesus são muito conhecidos. A história de sua crucificação foi contada, escrita e representada inúmeras vezes. Mas há pontos menos conhecidos dessa história, e um deles envolve o Santo Graal. Segundo a lenda, o centurião romano Longuinus lacerou o torço de Jesus crucificado com sua lança. José de Arimateia, um comerciante distinto e parente de Jesus, recolheu o sangue do Cristo no cálice usado na Santa Ceia. Muitas pessoas acreditam que este cálice seja o Santo Graal. Tudo isso é contado pela igreja. E acredita-se que este cálice, o recipiente que chamamos de Graal, seja aquele que foi usado para recolher o sangue de Jesus Cristo por José de Arimateia, quando o corpo dele foi retirado da cruz. Jesus foi levado para o túmulo da família de José de Arimateia. Estas lendas e tradições formam a base para o mito do Graal e a apaixonada busca pelo Graal, empreendida por Arthur e seus cavaleiros. Seus cavaleiros nada mais eram que guerreiros que precisavam de um ideal, um ideal cavalheiresco da lenda arturiana. Era a busca pela perfeição simbolizada pelo Graal. Segundo a tradição, José de Arimateia guardou o cálice. Mas por ser seguidor de Jesus, ele foi perseguido, capturado e mandado para a prisão. Depois de solto, ele abandonou sua terra natal e seguindo uma antiga rota de comércio através do Mediterrâneo, ele viajou até o sul da França. Acredita-se que José tenha se estabelecido em Londoc, junto com outros discípulos, incluindo Maria Madalena. Teria o Santo Graal cruzado a Europa nesta jornada? Sob o ponto de vista puramente arqueológico, é perfeitamente aceitável que um homem distinto como José de Arimateia tenha levado o cálice, que pode ter sido usado em ocasiões festivas, a Páscoa, por exemplo. Ninguém sabe onde o Santo Graal ficou guardado assim que chegou à Europa. Há muitos relatos conflitantes. A busca pelos vestígios de uma era misteriosa. Será que uma espada com poderes mágicos realmente existiu? Onde se localizava o fabuloso castelo de Kenloth? Quem foi o Rei Arthur? E os cavaleiros da Távola Redonda? Onde estava localizado o lendário castelo do Graal? O castelo que guardou a relíquia mais sagrada do cristianismo. O Santo Graal. Nossa viagem começa nas montanhas do sudoeste da Alemanha, onde arqueólogos descobriram o túmulo de um príncipe celta. O homem foi enterrado há mais de 2.500 anos. Junto ao seu corpo, encontraram uma oferenda mortuária, um valioso vaso de bronze. O nosso primeiro passo em busca do Santo Graal nos leva ao mundo misterioso dos celtas. Os celtas chegaram à Europa pelo leste, viajando para o oeste através da Bacia do Danube, os Alpes e pelas montanhas da Europa Central. Eles trouxeram consigo sua cultura, seus rituais e suas tradições. Eles introduziram o cavalo na Europa, que já havia sido domesticado na Ásia, e trouxeram também o ferro, que provou ser mais durável que o bronze. Na época dos celtas, enterrar um príncipe junto com seus pertences era uma tradição. Seus pertences eram presentes para os deuses. Eram a garantia de que na vida depois da morte, onde as almas invisíveis dos mortos sobreviviam, nada lhe faltaria. Como parte do ritual, sacerdotes jogavam joias em lagos sagrados. Juntamente com espadas, as oferendas funerárias mais importantes. Entre as centenas de objetos encontrados pelos arqueólogos nos lagos sagrados, está a espada longa celta. Os romanos ficaram horrorizados com suas lâminas de ferro muito afiadas. Eles usavam espadas curtas, especialmente em combates, corpo a corpo. A longa espada celta era uma arma muito eficaz para estocadas e permitia ao guerreiro manter seu adversário à distância. No Museu Central Germânico Romano, em Mans, uma espada longa encontrada num túmulo celta está sendo examinada. Os celtas se reuniam num pequeno bosque mágico para seus cultos regulares. Os sacerdotes e os druidas eram os contadores de histórias, poetas, filósofos, e possuíam poderes curativos. feiticeiros abençoavam os justos e amaldiçoavam os maus. Com seus ritos e encantamentos, eles apaziguavam os poderes da natureza. A ideia de que os guerreiros podiam ressurgir depois de mortos estava profundamente enraizada no sistema de crença celta. Os celtas eram guerreiros impiedosos. Homens e mulheres, sem distinção, se alistavam para batalhas selvagens e desenfreadas. Para eles, era comum decapitarem seus inimigos, pois um guerreiro decapitado não poderia ressuscitar. Este ritual bárbaro pode ajudar a trazer alguma luz à história do Santo Graal. A convicção celta sobre este recipiente do século I a.C. fornece uma pista para a história do Graal. O príncipe à esquerda está mergulhando um guerreiro sã e salvo de cabeça para baixo num vaso. Abaixo temos guerreiros que foram trazidos de volta à vida do reino dos mortos pelo mesmo processo. Assim como os cristãos depois deles, os celtas acreditavam na ressurreição. A descoberta do túmulo de um príncipe em Hockdorf, perto de Stuttgart, deixou arqueólogos boquiabertos. Dentro do túmulo do príncipe, eles encontraram um caldeirão de bronze e uma enorme copa, grande o bastante para acomodar um ser humano. em todas as culturas humanas, o ato de beber tem um valor especial. Em muitas práticas rituais, beber tem uma função mágica. Sabemos que isto era especialmente constante para os celtas que possuíam recipientes mágicos, recipientes esses que podiam conceder a salvação ou poderes mágicos. A tradição se manteve viva na ideia do santo grau, o recipiente que alimenta e traz salvação. Depois da queda dos celtas, a noção de recipientes mágicos sobreviveu. E assim nasceram as... Uma das narrativas mais antigas diz que José, possivelmente acompanhado do próprio Jesus Cristo, visitou a Grã-Bretanha e levou o cálice consigo. José viajou até o sul da Inglaterra, a um lugar que hoje se chama Glastonbury. E foi ali que ele passou o resto de seus dias fundando a primeira igreja cristã em solo britânico. O local onde estão as ruínas de um antigo mosteiro beneditino é certamente um dos mais sagrados do país, talvez por ter abrigado durante uma época o próprio Santo Graal. Existem diferentes versões da história do Graal. Na Inglaterra, acredita-se que ele foi trazido para cá. Bem, a cidade de Glastonbury não existia ainda, mas ele foi trazido para cá logo depois da crucificação. E depois foi perdido e os cavaleiros de Arthur saíram em busca dele. A partir deste ponto, o Santo Graal tornou-se intimamente ligado à lenda do rei Arthur e seus cavaleiros. A retirada dos romanos da Grã-Bretanha no século V foi um desastre para os romanos britânicos que ficaram para trás. Nada conseguia impedir os bárbaros que fluíam pela Muralha de Adriano outrora uma fronteira segura entre o norte bárbaro e os romanos britânicos do sul. Sem uma força de defesa organizada, o país logo sucumbiu ao caos. Apenas um rei britânico conseguiria deter as forças da anarquia, Arthur. Numa série de batalhas, Arthur derrotou todos os invasores. Assim seguiram-se alguns anos de paz e estabilidade. As proezas de Arthur tornaram-se tema de lendas. Ele era a personificação da Era Dourada Britânica e com a continuidade da agitação da Baixa Idade Média, as pessoas esperavam a volta de um homem como Arthur ou o próprio Arthur. Num estreito braço de terra ao norte da Cornualha, está localizado o castelo de Tintagel. As muralhas das ruínas datam de uma época mais recente, mas as fundações são do tempo do rei Arthur. Não temos certeza absoluta sobre a data, mas acredita-se que o rei celta tenha nascido aqui no ano 470 d.C. Embaixo do castelo existe uma gruta conhecida como Caverna de Merlin, batizada com o nome do lendário feiticeiro que foi tutor do jovem Arthur. Nesse ponto, muitos celtas haviam se convertido ao cristianismo, mas seu modo de pensar ainda era condicionado pelo paganismo. A transição entre a antiga e a nova religião foi um processo gradual. Não, 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 não Obrigado.